Rebote Cancelado Em 2018, houve planos para um rebote de ALF, mas o projeto foi cancelado devido a problemas de desenvolvimento e influência na cultura pop. ALF foi uma das primeiras séries a apresentar um protagonista alienígena como personagem principal em uma sitcom, influenciando outras produções do gênero referências na música. A ALF foi mencionado em várias músicas ao longo dos anos, adicionando ainda mais a sua presença na cultura pop e celebridades convidadas. A série contou com várias participações especiais de celebridades, como Join Amati, Rai Charles e Burt Reynolds Roupas de ALF. A vestimenta de ALF consistia principalmente em uma camisa havaiana e calças jeans rasgadas, criando um visual distintivo popularidade nos anos 80. ALF.